O Ciclo de Oração Acende, acende, acende Acende, acende, acende A CIDADE NO BRASIL Ó a igreja do Senhor, e se Jesus viesse agora? Ó a igreja do Senhor, e se Jesus viesse agora? Acende, 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 acende a roupa aí Acende, 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 acende Acende, 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 acende a roupa aí Acende, 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 acende Mantenha acesa a sua tocha, firme na rocha, firme na rocha Mantenha acesa a sua tocha, firme na rocha Mantenha acesa a sua tocha, firme na rocha Mantenha acesa a sua tocha Mantenha acesa a sua tocha, firme na rocha Que é a minha rocha, que é a minha rocha Está acesa a minha tocha Que é a minha rocha, que está acesa a minha tocha